Olá, gente! Estamos mais uma vez aqui em Brasília, reunidos para conversar sobre o Libras Prazeres Alma, Dela Média e hoje conversando sobre a compreensão. Vamos iniciar. As enciclopédias trazem no verbete religiosidade as mais diversas observações de ordem linguística, restringindo-nos a compreensão clara e uma noção definida a respeito deste tema. Apesar do elenco de ideias e definições que podemos encontrar, aqui registraremos um conceito que a nosso ver melhor se ajusta ao vocábulo religiosidade, estado íntimo em que a alma se identifica com o sagrado, ou seja, encontro do homem com o numinoso. A palavra nume é oriunda do latim numem inis e quer dizer divindade. O nume é a essência da ideia do divino, essa essência é encontrada na inspiração ou intuição, enquanto sua vivência é sentida no âmago das criaturas através de um estado afetivo de confiança absoluta na ordem divina. Então, que bonito, né? Ele vem definindo, então, religiosidade como sendo esse estado íntimo em que a alma se identifica com o sagrado. E eu acho que, já no primeiro momento, é nos fazer esse questionamento, né? Como anda a nossa conexão com o sagrado, né? Às vezes a gente se identifica com alguma religião mais em específico e segue ali, né? Os ditames, tenta fazer por onde internalizar ali os conhecimentos que a gente adquiriu, né? Mas, no final das contas, como é que anda a nossa conexão com o divino? Que seria esse o papel da religiosidade, indo além das religiões, né? Indo além dos dogmas, indo além das divisões nas variadas religiões que existem, como anda a nossa conexão com o divino? Que seria, de fato, essa religiosidade, né? E é bonito quando ele fala, né? Essa essência é encontrada na inspiração e na intuição, enquanto sua vivência sentida no âmago das criaturas através de um estado afetivo de confiança absoluta em Deus. Então, se a gente parte do pressuposto de que vivenciar essa essência, essa religiosidade, seria essa confiança absoluta em Deus, como é que anda, né? Essa nossa relação. Então, é nos questionar, né? Porque me parece que, cada vez mais que a gente entra nessa busca, é que, de fato, a gente encontra alguma coisa, né? Então, que iniciamos a busca e que retomemos, às vezes, né? Porque essa conexão, como a gente ainda é muito imperfeito, muito maturo, vez ou outra, a gente esbarra ali nessa conexão. E quando esbarra, que coisa divina, né? É, de fato, essa sensação de confiança absoluta no Pai. E que seria o nosso papel fortalecer isso, né? Como qualquer semente frágil que está ali, né? Regar sempre com constância para tentar. Estar sempre encontrando, né? Vivenciando essa esfera divina de maior proximidade. E tão pouco, às vezes, a gente ainda consegue, né? Quando se trata da compreensão de Deus. Não neguemos nada, não afirmemos nada. Apenas esperemos confiantes. O estado luminoso é a mão misteriosa que nos aproxima daquilo que nos é útil e nos afasta daquilo que não nos serve. Então, olha que bonito, né? É muito mais uma... Um esperar, né? É uma vivência mesmo profunda a ponto de compreender que a vida está sempre nos aproximando daquilo que é nosso e daquilo que temos que vivenciar e nos afastando daquilo que findou, daquilo que já não tem mais razão de ser na nossa vida, né? Então, entender que a vida é essa impermanência, essa mudança constante. E o quanto isso nos deixa desajustados, né? O quanto isso ainda é pra nós, imagino, né? Às vezes, um grande temor. Por quê? Porque ainda quer ter o controle de coisas que absolutamente não estão no nosso controle, né? O indivíduo envolvido por sentimento luminoso está influenciado pelas qualidades transcendentais do criador. Essa sensação íntima é captada pelas guias invisíveis do espírito e, para muitos, ela ainda é considerada uma experiência indecifrável, misteriosa e não racional. Isto é, um enigma para os seres humanos. Então, é interessante, né? Quando a gente entra, de fato, nesse estado de comunhão hoje, é com Deus, né? A gente vê mesmo, ainda, como algo muito transcendental, como algo muito misterioso. Tamanha a nossa incapacidade de entrar em contato conosco, né? Com o divino que reside em nós e no divino que reside em todas as outras coisas, mas também em nós, né? Então, é interessante, né? Que até hoje a gente ainda chama de milagres, daquelas coisas que, por a gente ainda não entender quais são as razões, por ainda não ter a capacidade de discernir, de entender em profundidade o sentido daquilo que nos acontece, a gente chama de milagre. Como se fosse algo divino, né? Mas entendendo que, na verdade, tudo está em harmonia e tudo tem uma lógica. Mas, para a gente, que ainda é muito diminuto, que ainda é muito imperfeito, que ainda vê as situações e as coisas de uma forma muito rasa, a gente vê com essa aura de mistério, né? Algo que teria que ser mais naturalizado, né? Por quê? Ao entrar em contato cada vez mais com esse divino que já reside em mim, que reside no mundo, em todas as outras coisas, a gente veria isso com mais naturalidade, com mais normalidade. Mas a gente ainda interpreta isso como fenômenos muito, assim, surpreendentes, extraordinários, né? Tampouco a... Porque pequena a nossa conexão, né? No entanto, é indispensável lembrarmos que aos olhos daqueles que olham a matéria como uma única força da natureza, tudo que não pode ser explicado pelas leis da natureza, maravilhoso ou sobrenatural. E é interessante, né? É bem isso. Tudo aquilo que a gente não vivencia normalmente, a gente coloca essa aura de surpreendente, quando, na verdade, é só porque aos nossos olhos, ainda muito materiais, a gente não conseguiu explicar aquilo de forma lógica. O que não quer dizer que não a tenha, né? Mas como os nossos olhos ainda são muito imperfeitos, ainda tem uma visão muito superficial, a gente dá esse que extraordinário, a gente chama de milagre, né? Coisas que poderiam ser, sim, explicadas e naturalizadas se a gente, de fato, conseguisse que Deus fosse internalizado dentro de nós, né? Na atualidade, nossa ligação com as vias sagradas do universo não é compreendida com clareza, nem vista como uma atitude natural e espontânea, que é bem isso que a gente comentou, né? Por isso, Allan Kardec pergunta aos teareiros do bem, se não podemos compreender a natureza íntima de Deus, podemos ter ideia de algumas de suas perfeições? E os espíritos amigos respondem, sim, de algumas. O homem as compreende melhor à medida que se eleva acima da matéria. ele as antevê pelo pensamento. Então, olha que interessante, né? Que seria, de fato, aquilo que ele comentou ali no início, que seria o início dessa intuição, né? Desse, eu não sei como isso me chegou, mas me parece uma informação muito importante e pertinente. Por mais que olhe adentro ali, né? O meu interior entenda. Não vejo lógica nisso, mas tem tanto sentido. Foi uma percepção que eu tive, né? Então, esses momentos que a gente tem são muito especiais mesmo. Mas é necessário que a gente veja isso com mais naturalidade, até para que possa adentrar mais esse nosso reino interior e veja, gente, a capacidade, o potencial gigantesco que a gente tem dentro de nós, adormecido, né? Então, Ramed, é interessante quando ele fala isso, é para ser visto como algo natural, como algo espontâneo, como algo que, como filhos de Deus que somos e como divinos que somos, né? Somos deuses em potencial, quer dizer, ao longo do tempo, cada vez mais que formos evoluindo, nós, de fato, nos aproximaremos mais de Deus. Ficaremos mais parecidos, teremos as qualidades, teremos as atitudes mais parecidas com esse Deus, né? Que é esse nosso pai e que é essa paternidade celestial que a gente poderia usufruir mais, né? Entrar em contato com esse potencial que para nós ainda é tão desconhecido. O templo da compreensão do sagrado ou luminoso não está em percorrer um caminho florido e verdejante numa planície tranquila e pitoresca, e sim em escalar o fome de uma montanha majestosa onde se passa pelas trilhas ínglias da expiração e pelas sendas estreitas da introspecção. Então, é interessante, né? Porque, às vezes, a gente vê com esses olhos como se fosse algo, assim, fantasioso, né? Como se fosse tudo alegre, maravilhoso, comercial, a entrar em contato com esse divino, com essa essência, com essa religiosidade, a gente visse tudo florido, a nossa vida passasse a ser incrível e não, né? Não é ver esse campo florido como diz a Med, mas é escalar uma montanha íngreme, né? Uma montanha muito alta, uma montanha escarpada, cheia de desafios, mas ainda assim, né? Mesmo nesses momentos de dificuldade, porque evolução é isso, né? A gente chama muito, assim, dessa escada, né? Dessa montanha íngreme que a gente vai subindo cada vez mais e isso é evolução, né? Não é esse campo verdejante, sempre florido, em que nada de ruim acontece, em que eu não tomo contato com as minhas sombras e não. É entrar em contato com as sombras, com as dificuldades, com as vicissitudes próprias de uma escalada, né? Cada vez mais que eu subo uma montanha, o ar vai se tornando mais ferefeito, né? Eu tenho que ter também uma habilidade maior. Então, nada disso é perdido, né? Quer dizer, é íngreme, é difícil, mas ainda assim, né? Como ele fala ali, passa pelas trilhas íngremes da inspiração e pelas tendas estreitas da introspecção, ou seja, eu passo a fazer uma escalada íngreme, dura, mas ainda assim, eu tenho esses momentos de paz, né? De introspecção em que eu olho para a minha alma, em que eu entendo a razão daquilo e de fato o fardo fica mais leve, né? Quando a gente, de fato, entra em comunhão com tudo isso. Então, entre em contato com essa inspiração que nos ajuda a seguir apesar das dificuldades, que nos dá sempre ferramentas para que a gente possa evoluir e subir esse degrau por mais dificultoso que seja e para que a gente entre em contato, né? faça sem introspecção e então consiga galgar forças para seguir adiante, para subir ainda mais, né? Quando estivermos dispostos a nos soltar e nos entregar nas mãos divinas, poderemos compreender que esse estado de confiança entrega a Deus nada mais é do que possibilidades naturais, são capacidades peculiares ou comuns a todos os homens. Então, compreensão seria esse profundo entendimento da vida, né? De que está tudo certo e entrega e confiança nas mãos de Deus e restrita, né? Então, como será que anda essa nossa compreensão a respeito da vida e de Deus, né? Deveríamos compreender que o entendimento humano é limitado e que existem fatos e situações que não podemos resolver por nós mesmos. Somente confiando na inteligência superior é que as coisas inexplicáveis começam a revelar-se em nossa vida e o quanto ainda é difícil a gente soltar o controle, né? Às vezes, acreditando que se a gente não fizer alguma coisa tudo vai desandar, né? A vida vai desmoronar e não. É o contrário, né? Como ele diz ali, as coisas que pra gente são consideradas ainda inexplicáveis, elas só ocorrem na entrega, nessa confiança absoluta em Deus, né? E restrita. Então, não é controlando as situações, não é controlando as pessoas, não é controlando a vida que, de fato, a gente vai entrar em contato com essa nossa essência, né? Pelo contrário, essa entrega irrestrita de que tá tudo acontecendo da forma como deveria. E é então que a espiritualidade amiga pode, então, nos acessar, né? Pelas vias da inspiração e a gente pode adentrar, né? Ver coisas que a gente ainda não viu, interpretar coisas que ainda não tinha sido capaz de ver pela nossa visão muito limitada. Então, é o que ele fala ali, né? Temos que compreender que o entendimento humano é limitado e que existem fatos e situações que não podemos resolver por nós mesmos. E, gente, é a maioria delas, né? E o estoicismo, que é uma corrente filosófica, ele teve como um dos grandes filósofos, assim, representativos, Epíteto, né? E Epíteto, ele bate muito nessa tecla que a gente se preocupe apenas com aquilo que a gente pode controlar. E quando a gente passa a entender isso e entender, olha, isso é o controlo, isso é da minha parte, isso daqui já não é mais, né? É quase uma separação do joio e do trigo mesmo, né? E relaxar naquilo que não está no nosso controle. E será que a gente consegue fazer isso? Então, pensa, quanta energia desprendida para tentar controlar e resolver coisas que não estão no nosso controle, né? Quando, na verdade, o que a gente deveria fazer é fazer a nossa parte, a parte que nos cabe, que é mínima mesmo, porque quanto mais a gente adentra a vida, mais vai vendo a complexidade das coisas. Então, a maioria das coisas que eu faço ou que espero, muito pouco depende de mim, mas é fazer o melhor que eu posso naquele exato momento com aquelas pessoas e deixar que a vida corra, que a vida transcorra como deve ser. E será que a gente tem feito isso, né? Eu vou só pegar um trechinho do Epíteto aqui no livro Arte de Viver, que ele fala assim, lembre-se, as coisas sob o nosso poder estão naturalmente à nossa disposição, livres de qualquer restrição ou impedimento. As que não estão, porém, são frágeis, sujeitos à dependência e determinada pelos caprichos ou pelas ações dos outros. Lembre-se também do seguinte, se você achar que tem o domínio total sobre as coisas que estão naturalmente fora do seu controle ou se tentar assumir as questões de outros como se fossem suas, sua busca será distorcida e você se tornará uma pessoa frustrada, ansiosa e com tendência a criticar os outros. Então, que a gente se fixe de fato naquilo que a gente pode fazer e naquilo que a gente pode controlar. De resto, confiança absoluta e restrita em Deus. Então, você vê que todas essas mensagens vão convergindo para um aprendizado único, que é permita que a vida de fato possa se mostrar a nós fresca, tal qual é, e que a gente entenda cada vez mais que a parte que nos cabe ela deve ser feita, mas que apesar disso ela é pequena e está tudo certo. Essa confiança absoluta nas leis da vida e em Deus, essa fé mesmo que a gente tem que ir exercitando. É indispensável, porém, entendermos a expressão lançar-mo-nos na mão de Deus como uma manifestação valorosa de devoção e fé e jamais como uma manifestação de entrega desesperada diante da perda e da ruína. Então, é interessante que esse nos lançar nas mãos de Deus deveria ser visto como essa manifestação de devoção e de fé e não como esse desespero de que perdi, de que está tudo ruído. Então, já que eu não tenho escolha, eu entrego nas mãos de Deus. Vem antes disso, vem antes de que a gente perca, antes da ruína. É um movimento anterior de devoção e de fé que a gente vai exercitando ao longo do tempo. No primeiro caso, ela possui o significado de que o bem maior deve prevalecer acima de qualquer solução ou julgamento da nossa parte. E é interessante, né? Porque é entender que o resultado daquilo que a gente espera às vezes não vai ser o melhor, às vezes não vai ser o que a gente quer, mas entendendo ali, deve prevalecer acima de qualquer solução ou julgamento da nossa parte o bem maior. Que às vezes é aquilo que para nós é visto como um mal, mas que não é. Se a gente de fato tivesse esses olhos de ver, a gente conseguiria ver muito além. Porque imediatistas que somos, a gente está ali circunscrito àquele breve momento, né? Em geral, querendo que os nossos desejos, querendo que as nossas necessidades prevaleçam, mas nem sempre ao bem maior, né? Então, essa confiança absoluta e restrita em Deus é entender que o bem maior vai sempre acontecer, ainda que sobre a nossa ótica, sobre o nosso julgamento, não seja melhor para a situação ou melhor para nós, né? Quanto mais cultivarmos a compulsão de tudo saber e resolver, mais as respostas nos escaparão e menores serão as oportunidades de dissolvermos as dificuldades existenciais. Então, me parece que é uma atitude muito humilde, sabe? De entender que pouco sei, pouco sei ver, pouco sei compreender as pessoas e as situações, que é aquilo que a gente diz de estar sempre com uma parte de nós vazia, né? Uma parte de nós vazia para receber aquilo que o outro tenha nos dar, para que o mundo tenha nos dar, né? Então, quanto mais cultivarmos a compulsão de tudo saber e resolver, mais as respostas nos escaparão? Porque pensa, se a gente sabe, se a gente imagina que tem a verdade absoluta e o conhecimento total sobre algo e sobre alguém, como que a vida vai nos trazer novas respostas? Se a gente não deixa espaço para dúvida, não deixa espaço para essa curiosidade de aprendiz, de que já que estou aqui para evoluir, vamos ver o que os outros têm a me fornecer, né? E é bonito porque é também uma flexibilidade que eu acho que está presente em quase todos ali os textos do Hamed, né? E nessa flexibilidade é pensar, quando foi a última vez que eu mudei de opinião? Né? E eu acho que já mostra dentro de nós um grau de flexibilidade, né? Qual foi a última vez que eu aprendi algo novo com alguém? Que eu aprendi alguma coisa que eu não conhecia sobre mim, sobre o outro ou sobre o mundo? Porque isso diz muito de me deixar também aprender com o mundo, né? Então, cada vez mais ter essa postura de humildade, não sei tudo, não entendo tudo, não entendo por que você faz isso, não entendo por que aquilo aconteceu, que a vida vai me trazendo as respostas, né? Porque a partir desses vazios que a gente tem que a gente vai preenchendo eles, né? Com os ensinamentos, com os aprendizados, né? Todavia, não podemos nos esquecer de que as dádivas que Deus nos conferiu não devem servir como passaporte para a apatia, já que o livre-arbítrio, a inteligência, a vontade e o senso crítico são dons que podemos e devemos utilizar para enfrentarmos as crises que surgem em nosso cotidiano. E a Amédia sempre fazendo essa contraposição, né? Sempre falando assim, olha, vamos estimular essa confiança, essa compreensão de que Deus tem o melhor para nós, de que o bem maior vai sempre prevalecer, mas podemos e devemos fazer a nossa parte, utilizar o livre-arbítrio, que foi algo nos dado, né? E que tem uma preciosidade muito grande, porque a todo momento a gente está decidindo a nossa vida. Então, até essa não ir para os dois extremos, né? Nem nessa apatia de que, ah, bom, já que existe alguma coisa, já que Deus vai fazer de todo modo, deixa eu ficar aqui quieto e não fazer a minha parte, né? E não, é entender assim, e é cada vez mais ganhar essa lucidez mesmo nessa situação aqui, o que está no meu controle? E para isso, né, é adentrar mesmo, é escutar o nosso interior, porque para uma mesma situação, às vezes, que acontecem poucos dias ali com a mesma pessoa, as respostas da vida vão ser diferentes. então, é cada vez mais experienciar o presente com totalidade, né? Porque a partir de entender isso, né? De olhar um pouco mais a realidade tal qual ela é, né? Que a gente ainda tem alguns fragmentos, a gente não vê as coisas como elas são, mas a partir de quem nós somos, né? Mas de cada vez mais ter essa lucidez e essa presença para olhar e pensar assim, o que eu tenho que fazer aqui? O que está no meu controle? E aquilo que está no nosso controle, como é um livre-arbítrio, né? É pensar assim, que consequências essas atitudes terão lá no futuro, não só imediatas, né? Como eu posso utilizar esse meu livre-arbítrio para estimular esse ser imortal que existe na entrada a esses passos para seguir adiante, né? Para escalar essa montanha da evolução, né? Então, na parte que nos cabe, que a gente de fato pense sobre isso porque é nosso dever, né? Não é nem um pode, é um deve, né? Nós devemos exercer aquilo que nos cabe, mas também confiar naquilo que não está no nosso controle, que a gente entregue a Deus, né? No segundo caso, existe uma expressão de acomodação, apatia e má vontade. É uma postura de virar as costas para a orientação celeste. aí está em vista toda uma atitude de não pedir nem esperar ajuda, mas simplesmente querer que a solução apareça como num conto de fadas, né? Então, é interessante como a gente vai muito para esses dois polos, né? Então, é aquela má vontade de, ah, já que vai ser feito, então decide ir por mim, faz aí por mim, já que a vida de todo modo vai acontecer, então também não tomo atitude nenhuma, também não faça as mudanças necessárias para a direção daquilo que eu desejo, né? Então, é aquele polo oposto que às vezes a gente cai também endurecido, né? Quando as nossas vontades não são feitas, quando a gente tem essas descrenças em relação à vida, né? Então, que fujamos desses extremos que não nos fazem bem, claro, né? Para compreender as adidas de Deus, às vezes é necessário cerrarmos os olhos para tudo que nos rodeia e abandonarmos a síndrome da nossa impotência, inflexível obstinação, ou seja, a de supervalorizar as próprias ideias, resoluções e entendimentos. E me veio aqui uma situação muito interessante, né? Porque às vezes a gente se julga mesmo dono da verdade, né? Então, como ele fala ali, essa síndrome de onipotência, de inflexível obstinação, de que aquilo que eu quero consigo a qualquer custo, de que, então, de fato, a minha visão ou a minha opinião é que deve prevalecer, né? Então, é o que ele fala ali, né? É tirar esse viés da vida, né? Aprender mais com a vida, estar mais aberta à vida e às pessoas. E eu me recordo na semana passada uma situação que eu vivenci com uma colega de trabalho, a gente estava em outra cidade fazendo uma fiscalização e aí a gente vivenciou uma determinada situação e ela olhou e falou assim, olha, eles estão brigando. Era... A gente estava no trânsito, né? E aí o colega que nos levou falou assim, não, eu acho que eles estão na mesma empresa, olha lá, eles estão com o mesmo uniforme, eu acho que eles estão conversando. E eu já tive uma terceira interpretação. Qual é a visão da realidade? Eu não sei, né, gente? Mas é bonito a gente se abrir para essas novas possibilidades, né? Porque foi engraçado que essa minha colega depois de um tempo ela parou e pensou assim, nossa, é verdade. Me pareceu pela expressão facial dele que eles estavam brigando, que tinha acontecido alguma coisa no trânsito dele naquele momento, mas agora que você falou talvez seja isso, né? Quer dizer, não ter a visão de que o seu é o certo. E eu também não tinha pensado como ela e também não tinha pensado como ele. Pensei assim, como a gente não sabe mesmo da vida, né? Então, eu acho que é se abrir para essa incógnita que é a vida, que é a situação em que estão as pessoas, né? Que elas são imprevisíveis, quer dizer, a gente está mudando o tempo todo, mas o outro que está ali do nosso lado também está mudando, né? E será que a gente tem esses olhos de ver a mudança dos outros? Às vezes convivendo ali com ele diariamente, às vezes a gente já julga que sabe por que ele fez aquela cara, por que respondeu daquele modo, por que teve tal atitude, né? E não, gente, a gente erra muito, né? E que a gente possa ter a liberdade de perceber que a gente erra ou então de não saber, quer dizer, a gente saiu daquela situação cada um escutando as opiniões alheias e meio que tem que saber o que aconteceu, né? Porque só os dois ali vão saber o que de fato aconteceu, né? E é entender que a vida é complexa, que existem muitas hipóteses e que a nossa opinião ou que a nossa interpretação ou que o nosso julgamento em relação àquilo pode não ser certo e está tudo bem, né? Permanecemos em um estado luminoso quando possuímos a compreensão plena de serem sustentados pela força sagrada do universo. Vivemos um estado luminoso quando nos soltamos e nos entregamos só a Deus e nele confiamos. Então, compreender, né? Essa compreensão passa por fazer a nossa parte, claro, usar o nosso livre-habito da melhor maneira possível, mas estar aberto à vida, né? E compreendendo que as coisas sempre caminham para onde tem que caminhar, mas que também a gente possa fazer o nosso direcionamento, né? Tomar as nossas atitudes em busca daquilo que a gente deseja, mas entendendo que às vezes não vai acontecer, né? E que, sobretudo, a gente possa entrar mais em contato com esse Deus, né? Com essa divindade que reside dentro de cada um de nós, para que possa, então, ganhar essa confiança absoluta. Porque, sabe, o fardo, ele de fato se torna mais leve, porque a caminhada, ela é dificultosa em muitos momentos, às vezes, extremamente desafiadores, né? Às vezes, bate aquele cansaço, aquela vontade de desistir, mas é entender assim, olha, talvez eu não esteja enxergando o que a vida quer de mim, ou o que ela quer me ensinar, né? E ter essa curiosidade de por mais que os dias sejam difíceis, e talvez ali, amanhã, né? Nessa curiosidade em relação ao dia seguinte, circunstâncias, pode esconder, né? Grandes belezas que talvez a gente não pudesse ver ou não, não de fato visse, não fosse aquilo que a gente passou, não fosse persistir um pouco mais, não fosse entregar, né? De fato, nas mãos de Deus aquilo que não está no nosso controle, tá bom? Eu espero que essa mensagem tenha servido para alguém, servido de além, que a gente passa pelos nossos desertos também, e vamos aprendendo, vamos caminhando, vamos trocando, vamos julgando mesmo, né? E assim, que tem que ser. A vida é bonita, né? Tá bem? Então, boa semana, e que possamos estar aqui unidos na próxima quarta-feira para dar continuidade a esse livro tão maravilhoso, tá bem? Até logo, gente! Tchau! Obrigado.